Um, dois, três, é bicho para perder as contas. Mais de 25 bichos, animais. Mas e filhos? Quantos a Márcia teve? Só uma filha. A casa da aposentada é a típica brasileira, segundo o IBGE. De acordo com o Instituto, existem mais famílias com bicho de estimação do que com crianças. E a diferença é grande. O levantamento mostrou que de cada 100 casas brasileiras, 44 criam cachorros. Só 36 têm crianças. São 52 milhões de cães contra 45 milhões de crianças e adolescentes com até 14 anos. Segundo o IBGE, esse é um fenômeno que já aconteceu em outros países, como Japão e Estados Unidos. Principalmente por conta do envelhecimento da população e da diminuição da taxa de natalidade. Além disso, este professor especialista em psicologia social destaca que muitas pessoas estão substituindo as relações humanas pelo afeto do animal. Quando a pessoa escolhe relacionar diretamente com o pet e deixando as relações humanas, a gente tem um alerta nesse sentido. Por que essa pessoa está fazendo isso? E muitas pessoas depositam esse afeto num animal. Muitas vezes, por quê? Pela dificuldade de relacionar com outras pessoas. Ele lembra que ter um animal requer muita responsabilidade. Muitas vezes as pessoas escolhem um determinado tipo de pet por ostentação também. E aí você vê muitos cachorros aí nas ruas e etc, porque as pessoas pegam e se esquecem de que dá trabalho e que tem que cuidar e que tem que respeitar esse animal. Márcia sabe bem disso. Além de ter mais de 20 animais em casa, ela sempre carrega ração e água no carro. Pelo menos uma vez por dia, ela percorre a cidade alimentando animais que foram abandonados pelos donos. É o sonho nosso, é o sonho de todo protetor, é arranjar um lugar onde a gente possa cuidar de todos os animais. Que não reste mais nenhum animal de rua, sabe? E que a gente possa fazer de tudo por eles. É o sonho nosso.